e aí galera beleza queria aqui fazer mais um vídeo para vocês aí da série curandeira com mineiros o ataque ainda tá funcionando apesar de não tá dando PT com frequência igual antes né mas ainda de vez em quando eu tô encaixando um PT nos PT aí eu vou trazer os replays aí no final do vídeo né a guerra aqui do Brasil Avengers contra o push a gente ganhou de dizer na verdade empatou mas acabou ganhando na porcentagem né 72 a 68 por cento né e agora a gente tá em guerra aqui aqui eu encontro um um plan chinês tá 4 a 6 para eles começou agora tá voando um ataque aqui Maroma mas não vou mostrar agora não e quanto ao puxa aí tô com 5798 acabei aparecendo dando as cara aí no top 10 BR fazia tempo que isso não acontecia mas tá aí 5798 acabei aparecendo aí no top 10 Brasil primeiro tá o Jeff lá e vamos na batalha aí essa dessa vez acho que agora dá para pegar os sem estar né outra coisa que eu queria falar é tinha comentado no vídeo anterior sobre a guerra no Bankai né no plan chamado Bankai e a o professor tá lá e essa guerra tá em preparação falta pouco tempo para começar né falta uns 50 minutos aí de preparação aí logo mais vai começar a guerra né a gente pegou um clã aí chamado Trum Trum Gok acho que é assim que fala não sei se é assim que fala é um clã de Elite War aí vai ser uma guerra meio intensa e é 50 com 50 e você vai ser menos então assim vai ser legal para caramba essa guerra aí e eu comecei lá com o pessoal lá e liberou a tá trazendo os ataques para vocês aí então depois quando terminar a guerra lá eu vou lá vou atacar né com o professor e trago os os ataques lá beleza aí eu vou mudar de conta aqui para poder mostrar um um pouco lá para vocês como que tá a preparação né e no final do vídeo aí eu trago os reclis Beleza valeu então galera eu voltei aqui tô aqui agora não no Bankai com a conta professor mostrar para vocês aí um pouco aí o começo aí da quer dizer o final da preparação e começo da guerra né então tá aí bom pessoal aqui tem muita gente aqui que é de clã de guerra aí um bom não vou falar o nome de todos aí mas eu vou aqui tá passando por que vocês estão vendo né são 50 cv 11 cv 11 cv 11 né e falta aí 37 minutos aí para começar a guerra e aí o clã deles é esse aqui o clã de guerra também aí o clã de guerra também aí e inclusive eles tem até alguns vídeos aí no YouTube sobre guerra lá e abriu aqui depois eu trago os replays aí beleza valeu valeu tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.